Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto Uniré. Prazer, meu nome é Tony Lima, eu sou professor aqui na escola do Instituto Uniré. Hoje eu estou com a presença do meu amigo Felipe Deltas, que veio fazer uma apresentação aqui de um trabalho muito especial e muito bonito que vocês já viram aqui no nosso canal. Se não viram ainda, está aqui embaixo. Passa a procurar Felipe Deltas, tá bom? Antes de apresentar o meu amigo Felipe Deltas, eu quero pedir para você fazer um favor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Não se esqueça de apertar o sininho aqui do lado, senão você não recebe as nossas postagens, ok? Agora eu quero apresentar o meu amigo Felipe Deltas, que tem uma barbearia lá no Cadia do Céu e é um dos cabeleireiros top e que está desenvolvendo um trabalho maravilhoso agora lá no Cadia do Céu, que é o Aplique Tabular, né Felipe? Sim, sim. E pra você ficar calmo, ter problema de calmo, isso é uma coisa que ela é de cabelo, venha me procurar, que eu tenho a solução pra você, hein? É isso aí. Vamos fazer uma avaliação aí, não paga nada a avaliação. Tá bom. Qualquer coisa, basta entrar em contato. O contato do Felipe está aqui embaixo, abaixo do vídeo, está aí nas descrições, o contato do Felipe Deltas, aí está as descrições também do Instituto Uniré. Seja bem-vindo e, mais uma vez, um forte abraço e muito obrigado pela paciência.